Informativo Mundial das Missões, transformado em cinco semanas. A história de hoje aconteceu em Madagascar, a quarta maior ilha do mundo. O povo dessa região insular é procedente da Indonésia e da costa oriental africana. Por esse motivo, a crença de culto aos ancestrais é muito forte até os dias de hoje. Romain seguia a religião tradicional do país, por isso ficou relutante ao ser aceito para fazer estágio de agronomia na Universidade Adventista de Zulshan. Como não tinha outra opção, decidiu ir, prometendo aos pais que não se tornaria adventista. Ao chegar ao campus, Romain achou tudo muito normal e ficou feliz porque poderia passar as cinco semanas de estágio na casa de um primo que morava ali. No dia seguinte, ele começou a trabalhar na fazenda e a jornada era árdua. Mas na tarde de sexta-feira, o responsável pela fazenda informou que Romain deveria ir para casa e se preparar para o sábado. No pôr do sol, a família do primo se reuniu para cantar e orar, antes de ir ao culto da igreja, e lhe explicou sobre a guarda do sábado. Duas semanas se passaram, e para sua surpresa, Romain estava ansioso pela chegada do sábado. Não somente porque tinha o dia de folga, mas porque desejava participar dos cultos de adoração a Deus. Com o passar do tempo, a curiosidade por conhecer mais sobre os adventistas aumentava, e Romain já não tinha mais tempo livre de tanto estudar a lição da escola sabatina e os livros do espírito de profecia. Quando as cinco semanas de estágio terminaram, Romain ficou triste porque tinha que voltar para casa. Seu objetivo era aprender sobre agricultura, mas tinha vivido uma experiência espiritual que não esperava. Ao voltar para casa, retomou os compromissos escolares, mas sentia falta da atmosfera espiritual de Zurshen. Romain decidiu adorar a Deus no sétimo dia, e avisou ao professor que não mais frequentaria as aulas aos sábados. O professor o alertou de que poderia ser prejudicado pelas faltas, mas no dia seguinte à sua primeira ausência, o professor lhe deu uma gravação da aula do sábado. Romain estudou um pouco mais sobre a história do cristianismo e o sábado, então decidiu ser batizado na igreja adventista. Sua família não aceita sua decisão, mas Romain continua compartilhando a sua fé. Ele também fala de Jesus na escola, e como resultado, um aluno foi batizado, e dois colegas estão frequentando a igreja. Romain é grato à escola adventista por tê-lo ajudado a encontrar a verdade. Seu desejo hoje é estudar teologia. Parte da oferta do décimo terceiro sábado desse trimestre, ajudará a construir um importante centro estudantil no campus dessa escola. Sejamos liberais! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL